Ela é a deusa do mercado São José Eu sei de tudo, só não sei de onde ela é Ela é a deusa do mercado São José Eu sei de tudo, só não sei de onde ela é É de Zicupira, mentira Ela é de Vitória, história É de Nazaré, não é Ela é a deusa do mercado São José Ela é a deusa do mercado São José Eu sei de tudo, só não sei de onde ela é Ela é a deusa do mercado São José Eu sei de tudo, só não sei de onde ela é Ela é do Pina, é de Campo Grande Ela é grande, é de Macaxeira Ela é do Rio Doce, ela é do Ela é de Olinda, ela é de Sabé Ela é a deusa do mercado São José Ela é a deusa do mercado São José Eu sei de tudo, só não sei de onde ela é Ela é de Zicupira, mentira Ela é de Vitória, história Ela é de Gipió, é de Nazaré, não é Ela é a deusa do mercado São José Ela é a deusa do mercado São José Eu sei de tudo, só não sei de onde ela é Ela é a deusa do mercado São José Eu sei de tudo, só não sei de onde ela é Ela é do Pina, é de Campo Grande Ela é grande, é de Macaxeira Ela é cheia, é do Rio Doce Ela é doce, ela é de Olinda Ela é de Sabé, olha os pés Ela é a deusa do mercado São José Ela é deusa do mercado São José Ela é deusa do mercado São José